Palavra Cantada Uma homenagem ao vovô e a vovó Na casa da vovó Anjo com asinha Mesa de massinha Ovo de galinha Na casa do vovô Cesta de tranqueira Banho de banheira Tanque de areia Na casa da vovó Op, 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 eba Undeaba Um berinde Pararacundeira Piraracundeira Pararacundeira Pararacundeira Na casa do vovô Pararacundeira Piraracundeira Pararacundeira Na casa da vovô Pararacundeira Piraracundeira Pararacundeira Na casa do vovô Pararacundeira Piraracundeira Pararacundeira Na casa da vovô Legenda Adriana Zanotto